O nome de Madeline McCain é dos mais ouvidos nos últimos dias Ninguém sabe que todo mundo te procura Uma miúda inocente levada para onde ninguém sabe Ninguém entende, ninguém responde Pais desesperados à procura de pistas que até agora deram no nada Todo mundo conhece a tua cara, olhos veres Cabelo à cor do sol, inocência nos olhos Não dá para entender quem te quer mal e quem te faz sofrer Quem te levou para longe sem dar um sinal Não dá para perceber, foste invadida no teu sonho colorido E descansado para as mãos de um indivíduo desgraçado Que não, não vale nada não Um pesadelo vivido pelos pais Uma desgraça vivida pela família e por todos que se apoiem na situação Só por um segundo, loucuras neste mundo Perca de uma filha sem explicação Mas todos acreditamos com fé no coração Middle and where are you? Are you far from home? Please come back to us Cause we miss you so On a holiday Someone took you away Now we're here in fear Waiting for the day O menos e velhos aparecerem como assim, mas as crianças Só cobardia neste mundo e crueldade já me cansa A esperança que não avança à mudança que já não existe Há 20 dias desaparecida tristeza nos pais precisos Eu é triste, eu sei Fiquei chocado quando reparei que um FTP Queria mostrar todo o valor que a paca tem Pessoas podres sem valor que nem deviam viver Tanta loucura, tanta chete Tenta criança a desaparecer São vários casos que já se passaram Mas ninguém faz nada Uma pessoa neste mundo já não vive descansada Não dou nada neste quebra-cabeças Vou até ao fundo Para encontrar esta criança Boy que fez parar o mundo Um segundo, não Minuto por ti de oração Fico em silêncio acreditando na tua recuperação Rezo eu, rezas tu Rezo os teus e os meus pelo seu regresso É só isso que eu peço a Deus Acredito que o final feliz está para vir Espero um dia poder ver-te de novo a sorrir E toda a gente a sentir A partir deste momento Encontrem meta Apaguem este sofrimento Medellin, where are you? Are you far from home? Please come back to us Cause we miss you so On a holiday Someone took you away Now we're here Now we're here with fear Waiting for the day Melvin, where are you? Melvin, where are you? Melvin, where are you? Are you far from home? Please come back to us Cause we miss you so On a holiday On a holiday Someone took you away Now we're here with fear Waiting for the day costs sold to us I'm far from home Can't miss you so Are you far from home? Obrigado.